Além do arco-íris Só eu sei Que o amor poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sol vai virar realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris Um lugar Que eu guardo em segredo E só eu sei chegar Estamos com o doutor Gilberto Severino, governador do Rotary aqui da nossa região. Tudo bem doutor? Tudo bem, graças a Deus. E que maravilha essa festa dessas crianças hoje aqui no colégio. O fórum, né doutor Gilberto? É sem dúvida. A gente vê as nossas crianças orinhenses, o desenvolvimento delas, a criatividade, o encanto, a beleza de cada uma delas, só deixa a nós muito felizes. Orinhos está de parabéns, o colégio Santo Antônio e todos os pais dessa instituição. Um dia a estrela vai brilhar Depois desse espetáculo maravilhoso, eu quero bater um papo com a fada Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Tudo. Como foi participar do Reino Nuvemlândia? Como foi essa experiência para você? Ah, foi muito bom, foi muito legal, demorou um pouquinho. E você treinou muito, ensaiou bastante? Ah, poucos dias. Você estava um pouco ansiosa antes de começar o espetáculo, todo mundo aqui esperando para ver, como é que foi? Ah, eu estava nervosa. E no final, depois que acabou que todo mundo estava batendo palma, o que você sentiu? Ah, eu estava feliz, estava muito bom. E os seus amiguinhos, todo mundo participou, foi muito legal, viu? Você está de parabéns. O tio está muito feliz de participar aqui com você. Espero que você continue fazendo esse sucesso aí e fazendo as pessoas felizes, igual vocês fizeram hoje, viu? Parabéns. Obrigada. Essa é a fada Sabrina, minha amiga, olha que coisa mais linda, gente. Está aqui participando desse espetáculo. É a cara do pai, né? Olha só, parece com o pai dela. Com quem você acha que você parece mais que o seu pai ou mais que a sua mãe? Com a minha mãe. Fala a verdade. Com a minha mãe. Olha, daqui a pouco nós vamos conversar com a autora dessa peça teatral, que é a Vanessa, que está emocionada. E a Vanessa é a mãe da Sabrina. E a mamãe autora da peça foi mais gostoso ainda participar, né? Foi. Então está bom, linda. Um beijo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. O Robson, o diretor artístico, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Clarice que está aqui participando também. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Abner. Como sempre, você aqui ajudando a gente, né? Obrigado. E aí, gostou do reino? Gostei. Gostei. Lindo, lindo, maravilhoso. E os pais também, tenho certeza, que adoraram. Legal. Olha, o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos também nos eventos lá da sua turma, que é importante mostrar na ABN TV tudo o que acontece aqui no Colégio Objetivo e em Olhinhos também, não é, Clarice? Ah, é. Contamos com a sua ajuda aí, nos apoiando e os eventos daqui tem que ser mostrados mesmo, porque é um trabalho de equipe, é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho de parceria com os pais e nós precisamos divulgar isso para todo mundo. Reino Nuvemlândia. Robson Marquezane, diretor artístico. Eu queria, primeiramente, parabenizar você. Você, diretor artístico de uma peça como essa, linda, linda, linda. Eu queria te parabenizar e dizer que eu estou muito feliz de ver o seu sucesso, ver toda a sua criatividade. Foi maravilhoso, Robson, não tenho o que dizer. Que bom, eu agradeço, muito obrigado. E eu tenho muitas pessoas que ajudaram para que isso tudo acontecesse. Teve os coreógrafos, teve os tonoplastas, o Sandro na música. Então, realmente, tem muitas pessoas envolvidas para que o espetáculo acontecesse. Então, meus parabéns a todos que me ajudaram. E obrigado a você por estar aí com a ABN mais uma vez, cobrindo o nosso evento. Obrigadão. Obrigado, Robson. Robson, quanto tempo demora para fazer a direção artística de um evento como esse? São muitos ensaios. Deve ser um trabalho incansável, não é não? Ah, demora um ano. A gente está trabalhando nesse musical faz um ano. É, duas vezes por semana à noite. Os pais trazem os filhos aqui. E a gente trabalha com eles aí das sete horas da noite até às nove e pouco. Duas vezes por semana. Toda semana. Impressionante. Eu vi você lá antes de começar. Aquela loucura. Corre para lá, corre para cá. Acertando os últimos detalhes. Mas, depois que você ver isso aqui acontecendo, meu amigo, deve ser maravilhoso. Para você que participou, a Vanessa, todo mundo aqui, o pessoal, o Sandro. Deve ser uma coisa emocionante ver a peça acontecendo na hora, não é? É muito satisfatório. É muito satisfatório. Meus parabéns também ao Barra, que fez todo o figurino. E é o figurino de muita criança. Então, dá um trabalho danado. A confecção disso, a elaboração desse figurino. A Tiririca, que coordena todo mundo aí também. Meus parabéns a ela pela coordenação de toda essa equipe. E as diretoras. A diretora do colégio, a professora Malu. A coordenadora, Ana Paula. Enfim, é muita gente envolvida. Então, eu não quero falar mais nomes aqui, que eu posso ser injusto. Mas, é um prazer muito grande estar à frente de um trabalho desse. A gente lida com a música aqui na cidade há muito tempo. E, como você mesmo disse, a gente já fez de tudo aí com a música. E, agora, a gente está à frente dos teatros musicais desenvolvidos aqui no Colégio Santo Antônio com muito prazer. Com certeza. Nós precisamos, qualquer dia, marcar um recital pra gente tocar em prol de alguma entidade. Porque a música, realmente, é uma coisa que mexe com a alma, mexe com o coração. E parabéns ao Sandro também, que compôs uma música pra esse espetáculo. Uma música inédita, não é mesmo? E você acompanhou aqui na BNTV, gente? Isso é cultura, isso é Ourinhos. E Ourinhos está cada dia mais lindo, maravilhoso. E as pessoas que moram aqui, as pessoas que fazem essa cidade acontecer, com certeza, não é por acaso que tem o apelido de coração de ouro, né, Robson? É verdade, é verdade. É uma cidade com muitos talentos. Muitos talentos. Com certeza você é um deles. Parabéns. E parabéns a todos vocês que foram responsáveis por esse espetáculo maravilhoso. O arco-íris me fez ver que o amor dos meus sonhos... Olha, gente, essa moça bonita aqui é a coordenadora de eventos aqui do Objetivo, que fica só nos bastidores. Mas eu preciso mostrar que essa é a famosa Tiririca. Como é que você está? Tudo bem? Está tudo bem. Abner, e você? Estou ótimo. Melhor agora que eu estou falando com você, que é uma artista gigante aqui em Ourinhos. Gente, essa mulher aqui, ela vive, vive teatro, vive dança 24 horas por dia. E como que foi participar hoje aqui de mais um sucesso, que é o Reino Nuvem Lândia, você que está coordenando, que está trabalhando aí. Como que foi para você assistir lá de cima, junto comigo lá, que eu estava filmando? É verdade. Foi interessante, foi um compromisso que a gente já tem aqui há muito tempo na Fundação, e comemorando agora os 40 anos da Fundação com a arte. É tudo muito válido e importante para nós. Foi muito legal. Muito obrigado Tiririca. Ela é de poucas palavras, mas tem um talento impressionante. Sou feliz de conhecer você e trabalhar em Ourinhos Contidos. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada a você. Agora eu vou conversar com a autora do livro. Vamos mostrar o livro. Tem um livro, gente. Fazenda de Nuvens, no Reino Nuvem Lândia. A Vanessa Ferrari Junqueira, que é autora do livro e também dessa peça teatral. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Ávila. Que bom que você veio, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E olha, eu fiquei emocionado em ver a alegria dessas crianças encenando aqui. E as pessoas então maravilhadas aqui, os pais. Mas, todo mundo quer saber, de onde surgiu essa ideia, Vanessa? Essa ideia surgiu de uma conversa com a minha filha. Um belo dia a gente estava olhando as nuvens do céu. E ela me perguntou, mãe, de onde vem as nuvens? Daí eu soltei a imaginação. Eu fui, ah, são fadas que fazem. Elas pegam os orvalhos, plantam lá a sementinha e nascem a nuvenzinha. E comecei a contar. E cada vez mais, inventava mais. Sempre, quando ela vai dormir, a gente conta uma historinha para ela. E, às vezes, eu pegava alguns livros e ela falava, não, mãe, conta aquela que você contava, que você estava falando das nuvens. Daí meu marido falou, você está percebendo? A gente começou a contar para outras crianças e elas estão se interessando. Por que você não escreve? Eu falei, ah, mas será? Bom, tá bom, vou escrever. Escrevi, dei para uma pessoa corrigir o texto. Daí procurei uma pessoa para ilustrar, que é o Gessé Ribeiro, daqui de Ourinhos. Eu, por acaso, descobri ele, que eu estava procurando as pessoas ligadas à arte. Descobri ele dando uma palestra na biblioteca, aqui de Ourinhos. Vi o trabalho dele e ele ilustrou brilhantemente a minha imaginação. Olha só, então vocês criaram um livro, então. Um livro. Mas você já lançou esse livro, Vanessa, ou não? Ainda não lancei o livro. Uma escritora por acaso, então. Por acaso. Foi... Na verdade, assim, eu sempre escrevi algumas coisinhas, mas nunca mostrei para ninguém. Olha que lindo as ilustrações, gente. Olha que bonito, Michele. Isso desabrochou. Quando me tornei mãe, eu comecei a contar histórias, ver que eu tinha esse lado. Eu comecei a acreditar, né? E daí, junto com o Gessé, que deu asas na imaginação. Olha que lindo. O Gessé que fez toda essa parte de ilustração, né? Daí, como a Sabina tinha aula aqui no colégio com o Robson. O Robson foi o grande idealizador disso. Eu mostrei para ele. Ele falou, Vanessa, é muito bonito. Vamos fazer alguma coisa. Eu falei, mas o que? Daí, ele começou. Graças ao Robson, aconteceu tudo isso. O apoio da Tiririca. Nossa, do Lincoln. Tantas pessoas. Eu, nos bastidores, vi de perto como que é. Não é fácil. É muito difícil. Quantos dias ou meses de ensaio, Vanessa? Ah, foram cinco meses de ensaio, para planejar as roupas, né? A Mara, a professora, nossa, ajudou na coreografia, a Ana. Tem muita gente envolvida, que eu fiquei nos bastidores acompanhando, vendo. É muito difícil demais. Mas eles estão, nossa, de parabéns. O Sandro fez uma música inédita, que é muito emocionante, que eu pretendo lançar junto com o livro, a trilha, se Deus quiser. Que legal, Vanessa. Olha, nós estaremos no lançamento desse livro, viu? Olha, gente, isso é muito legal. Sabe, saber que uma escritora oriência, uma escritora por acaso, uma escritora devida ao amor por sua filha, conversando, batendo papo e sonhando, escreveu esse livro. Que hoje se tornou essa peça teatral, que vocês acompanharam aqui na BNTV. Agora eu quero saber de você, Vanessa. O que você sentiu, na hora que você estava sentada aqui, assistindo, olhando essas crianças, encenando lá no palco? O que passou pela sua cabeça? Ai, como se, sabe, fosse nascendo um filho de novo, assim. Eu estou ainda assim, sabe? A hora que eu chegar em casa, eu vou digerir tudo isso, assim. Daí que vai, sabe? Mas foi emocionante demais. Muito de ver ela sendo artista, sendo, né? De tudo que a gente criou, conversou, né? Criou vida, né, Sá? É isso. Foi emocionante. Olha, parabéns, Vanessa. Obrigada. Parabéns a nossa fadinha Sabrina. Olha pra frente lá, olha lá. E olha, são artistas de Ourinhos que nós temos que prestigiar, temos que dar valor, porque você deu asas à imaginação. Eu sempre digo, quando você tem um sonho, acredita no seu sonho e busca esse sonho, ele pode se tornar realidade. Como foi o sonho um dia do André? Foi culpado, viu? Ele que falou, escreve. Vem, André. E aí, o André, esposo da Vanessa, pai da Sabrina. E aí, tá feliz hoje de ver isso acontecendo? Tô vendo que você tá emocionado aqui. Não, fica. Realmente a gente fica emocionado, porque a Vanessa, quando teve a ideia de escrever, tava insegura. Será que eu escrevo? Eu falei, não, escreve. Tem que acreditar, né? E ainda mais sendo pra elas, né? Que foi uma história que ela fez pra elas, né? Pras filhas, filho. E eu fico muito orgulhoso de ver isso daí tomando forma hoje, né? Antes de lançar o livro ainda, já virou, né? Já foi... Já teve aí... Virou uma peça de teatro, né? Tá apresentando aqui no colégio, onde ela estudou. Onde teve toda a história dela, né? Então, isso é muito gratificante, né? Além de se tornar uma peça teatral, agora tá indo pra televisão. Tá se transformando num programa. Um programa do Albert Nelma. Graças a você. Olha, você... Nós temos muito orgulho de ter você. Você é o ícone da nossa comunicação aqui de Ourinhos. E a gente torce muito por você. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você. E a gente fez isso, sabe? Pelas crianças mesmo. A gente fez com muito amor, sabe? Com muito capricho. O barro, o costureiro, tudo. Olha, tem muita... A equipe toda, muita gente envolvida. Muito obrigada a todos. E nós estamos, assim, nas nuvens. É no reino Nouvellândia você tá, né? Quantas crianças participaram? Você sabe, mais ou menos? Cem crianças. Cem crianças participaram hoje com você. E... Me diz uma coisa. Quando que vai ser lançado esse livro? Porque eu acho que tem um monte de gente querendo saber quando vai lançar esse livro. Pra comprar, pra guardar lá em casa, né Sabrina? Talvez, né? Agora pra 2012, a gente vai lançar. Aí logo mais, você vai ficar sabendo. Claro, nós estaremos lá no lançamento desse livro aqui. Que isso. Agora, Vanessa, eu fico muito feliz também de ver vocês. Eu acho que eu filmei o primeiro ano dela, não foi não? Foi. Da Sabrina. Isso. Você sabia que eu tava no seu aniversário de um aninho? É, e hoje nós estamos aqui. Você é artista e eu apresentador, né? Mas olha, famílias de Ourinhos, histórias de Ourinhos. Tô muito feliz. Porque o nosso slogan é a BNTV, o melhor de Ourinhos. Pra você, sempre. E tá aqui. Vamos valorizar, vamos prestigiar. Porque é um talento, olha, de coração. Tô muito feliz, Vanessa. Porque eu conheço a história de vocês. Esse aqui, quando eu laçava cavalo lá. Que eu ia filmar ele laçando cavalo, correndo de kart. Quando você nasceu, o tio tava lá. Tinha que arrumar a correndo. Se não, eu ia ficar preocupado, né? Acabava não virando nada. Mas olha, nós estamos muito felizes. Um dia ímpar. Que vai ficar marcado na história de Ourinhos. Na história dessas crianças, de vocês. Reino Nuvemlândia. Guarda esse nome. Mundo da Fantasia. Parabéns, Vanessa. Muito obrigada. E foi graças ao bom Pai que fez com que tudo isso desse certo. Porque não foi fácil. Graças a nossa. Foi Deus mesmo, sabe? Que colocou verdadeiros anjos pra nos ajudar a concluir tudo isso. Amém, né? Olha, sempre Deus em primeiro lugar. Pela misericórdia dEle. Vamos agradecer esse momento, esse dia. Você que tá nos assistindo. Vamos agradecer cada momento. Cada manhã. Cada noite. Cada sorriso que você ganha do seu filho. Vamos agradecer a Deus. Porque isso é alegria. Isso é vida. E nós temos que dar graças a Deus em tudo. Não é mesmo, André? Agora, a história. Reino Nuvemlândia. O que que se passa nessa história? Para as pessoas entenderem um pouco mais. Se passa que é um mundo onde as fadas produzem as nuvens. Na verdade, elas são as fazendeiras de nuvens. Então, elas coletam a semente, o orvalho aqui da terra. Elas plantam e vão nascendo as nuvens. Conforme elas vão crescendo, elas soltam, né? Com o sopro. E elas começam a desenhar nessas nuvens. Quem nunca olhou para o céu e começou a ver. Ah, isso é forma de um cachorro. Forma de um cavalo, né? Então, foi assim. Então, elas que fazem esses desenhos. Como o mundo era todo branco, elas sempre admiravam, depois das chuvas, o arco-íris. E foi quando as fadas falaram, vamos colorir um pouco nossa vida? Elas coletaram as cores e coloriram toda a vida dela. Porque era tudo feito de nuvem. Os móveis feitos de nuvem. As roupas delas eram feitas de chuvisco, de chuva. Elas usavam joias de relâmpago. Então, era um mundo assim. E elas resolveram colorir. Daí, elas fizeram uma bagunça toda, né? Aí foram aparecendo os bichos. Foi muito legal. Elas criavam no desenho, né? Criou vida esse desenho de nuvem e começou a virar animal de verdade. Daí, quando elas fizeram aquela grande festa. Que foi o final do espetáculo. Isso, isso. Que legal. Que coisa mais linda, gente. Parabéns, Vanessa. Deixa eu dar um beijo nela. Obrigada. Deus abençoe, André. Deus abençoe você também. Irmão, sucesso, tá? Tá. Sucesso. Ó, nós vamos ficando por aqui com essa entrevista. Mas, guarde esse nome. Vanessa Ferrari Junqueira. Isso que você tem é um dom. E dom, você não nasce com ele. Ou, às vezes, você nasce. Ou, de repente, apareceu do nada. Isso é um dom. E o seu dom é fazer com que sonhos brotem nas crianças. Porque eles sabem que o sonho, quando você tem um sonho, vá atrás do seu sonho. Vá ao encontro dele. Porque você pode alcançar. Você tá fazendo isso. Você tá criando sonhos. Porque é uma pessoa que não tem sonho, André. Ela não vive. Não é feliz. E você tem um dom maravilhoso. Deus abençoe e continue assim, alegrando as crianças, viu? Eu também. Olha, requisitadíssimo pelas crianças. As crianças estão felizes. Queremos o Abner aqui. Todas as crianças. Você é muito amado pelas crianças, viu? Amém. Mas eu agradeço a Deus por poder estar junto com vocês. E fazer a alegria dessa criançada maravilhosa, viu? A BLTV sempre trazendo o melhor de ourinhos pra quem? Pra você. Além do arco-íris, pode ser que alguém veja em meus olhos. O que eu não posso ver. Além do arco-íris, só eu sei. Que o amor poderá me dar tudo o que eu sonhei. Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade.